As igrejas em Monte Carmelo acontecerá uma programação especial para o dia de finados. A programação de finados na paróquia Nossa Senhora do Carmo constará da missa às 7 horas da manhã na igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Às 9 horas, atenção, às 9 horas a missa na comunidade de Gonçalves. Às 9 horas a missa na comunidade de Gonçalves. E às 19 horas a missa na Matriz Nossa Senhora do Carmo. Portanto, aqui dentro da nossa cidade nós teremos a missa às 7 da manhã e às 19 horas na Matriz Nossa Senhora do Carmo. Às 9 horas na comunidade de Gonçalves. Nós não teremos as celebrações da Santa Missa no cemitério. Por uma orientação do nosso Bispo de Ocesan, da nossa diocese, nós ainda não celebraremos dentro do cemitério. Na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, a Santa Missa será celebrada às 7 horas, às 9 horas, às 18 horas e às 19 e 30. Na Igreja Matriz Bom Pastor, a Santa Missa será celebrada às 7 horas na Igreja Matriz, às 8 horas e 30 minutos na Capela Santa Rita e às 19 horas na Capela Santa Luzia. Para participar, os fiéis devem retirar as senhas no escritório paroquial. Na celebração de finados, a Igreja oferece a possibilidade de obter a indulgência plenária para os fiéis defuntos. Este ano, um decreto da Penitenciaria Apostólica estabeleceu a possibilidade de obter as indulgências durante todo o mês de novembro e não somente nos oito primeiros dias do mês. A indulgência plenária, muito importante, aplicada aos defuntos, ela comumente é do dia primeiro até o dia oito, visitando o cemitério, rezando mesmo que mentalmente pelos defuntos, lucra-se uma indulgência aplicada aos defuntos, para aqueles que estão no purgatório, para que possam aliviar aquele sofrimento e as pessoas chegarem ao céu. Então, esta indulgência aplicada aos defuntos. As condições, a confissão, ou seja, estar em estado de graça, sem o pecado mortal, a comunhão, ou seja, é necessário que se participe da Santa Missa para lucrar esta indulgência, e a oração pelo Santo Padre, o Papa, pode ser o Pai Nosso e a Ave Maria. Isso do dia primeiro até o dia oito. Mas, como nós estamos em pandemia, assim como aconteceu em 2020, nesse ano de 2021 também, o Vaticano prorrogou para, durante todo o mês, a indulgência plenária. Então, durante todo o mês de novembro, visitando o cemitério e, nestas condições, você vai lucrar indulgência plenária aplicada aos defuntos. Agora, no dia dois, que é o dia dois, é o dia de finados, esta indulgência plenária, ela é obtida visitando a igreja e, nestas mesmas condições, rezando o Pai Nosso, rezando o creio, é claro, quando você já participa da Missa, você reza o Pai Nosso e o creio. Também com a confissão, ou seja, estando em estado de graça, participando da comunhão e rezando pelo Santo Padre, o Pai Nosso e a Ave Maria. No dia dois, nas igrejas, também se lucra esta indulgência plenária.